O Rio de Janeiro reabriu praias e parques numa altura em que a pandemia de Covid-19 dá pequenos sinais de desaceleração no Brasil, embora este mês tenha sido o mais letal desde o início da crise sanitária. A Prefeitura autorizou, a partir de segunda-feira e apenas durante os dias de semana, a presença de banhistas nas praias, fechadas desde o final de março. Não tem muitas pessoas, não tem aglomeração, fica um ambiente muito melhor sem ter medo de contaminação. E logo porque está no ar livre, né? Então muito bom. Antes estava proibido, né? Então estou aqui hoje, plena segunda-feira, aproveitando, até sexta, se Deus quiser. Aproveitando que é segunda-feira, não tem ninguém na praia também. Está meio vazio e eu vim aproveitar. Apesar de uma ligeira queda, os indicadores são ainda altos, com uma média de 59 mil casos diários e 2.500 mortes provocadas pelo vírus nos últimos sete dias. O avanço da pandemia não impediu aglomerações no final de semana em diferentes pontos do país, incluindo São Paulo, o estado com mais casos e mortes por Covid-19, mas que também iniciou um levantamento gradual das restrições após estabilizar a curva de infecções e mortes.